Só love, só love, só love, só love. Fala rapaziada, sabadou com só love, só love, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o mercadão da bola. Mas antes disso, ó, eu comprei esse troféu chamado de troféu do Hexa. Eu sei que não é igual a taça da Copa do Mundo, óbvio que não. Mas assim, só um parênteses, tá? Comprei pra tirar a zica do canal. Desde que eu criei o canal, finalzinho de 2019 pra início de 2020, o esporte não ganhou absolutamente nada, nem pernambucano, que eu não considero um título. Mas, porra, nem pra dizer que ganhou algo nos últimos 2, 3 anos, o esporte não ganhou absolutamente nada e não foram anos de sucesso pro esporte não, tá? Foi vice da Copa do Nordeste com aqueles roubos de arbitragem, por aí vai. Não conseguiu subir nessa temporada pra Série A. Enfim, meu Barcelona perdeu tudo, bem dizer, não ganhou nada, nem pra fase de mata-mata na Champions League, o Barcelona conseguiu avançar. E a seleção brasileira perdeu da forma mais cruel possível, nas penalidades contra a fraquíssima Croácia. Não é pouco fraca não, tá? É fraquíssima a seleção da Croácia. Enfim, comprei o troféu aqui pra colocar de cenário também, óbvio. A gente vai montando ali aos poucos o cenário. E pra tirar a zica do canal, espero que isso aconteça de fato, tá? Tá aqui, ó. Já vou dar um beijinho aqui, ó. Espero que dê sorte aí pra próxima temporada. O esporte consiga ali, pelo menos, um acesso. O meu título da próxima temporada será o acesso pra Série A, tá? Se o esporte conseguir o acesso, pra mim já tá de bom tamanho. E aí eu já vou pegando o gancho. Pra conseguir o acesso, Wagner Love pode ser peça fundamental aí pro esporte conseguir esse acesso pra Série A. E eu queria colocar aqui pra vocês mais imagens aí do treinamento de Wagner Love. E vou colocar aqui o que foi dito pelo Yuri Romão ontem após ganhar as eleições, tá? Vou deixando rolando em tela aí as imagens de Wagner Love. Yuri Romão, tá? Após a confirmação da vitória do presidente Yuri Romão nas eleições do esporte contra Luciano Bivar, o caminho para a volta do atacante Wagner Love está muito próximo, muito pavimentado. Está totalmente aberto pra ele voltar aí pro esporte, tá? Está praticamente garantido, segundo as palavras do próprio presidente em coletiva de imprensa. Abre aspas, tá? Wagner Love tem um pré-contrato conosco, em que ele manifestava que só ficaria no clube se a nossa chapa fosse eleita. Como a chapa foi eleita, eu subentendo que a contratação está concretizada, afirmou o Yuri Romão. Complementando a matéria, tá? Como o seu contrato tinha validade até novembro deste ano, só o golaço de Wagner Love aí, tá? Só pintura no ângulo. E eu vi esses vídeos, eu lembro que ele postou isso aí antes de chegar no esporte no meio do ano. E eu falei, cara, isso não significa muita coisa não, mas o cara jogou muito bem nessa última Série B, tá? Mas vamos complementar a matéria e depois a gente passa rapidez os números de Wagner Love. Mais uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar isso e vou compartilhar as últimas imagens aí de Wagner Love treinando também, tá rapaziada? Bom, o fato é o seguinte, complementando a matéria. Com o seu contrato, como o seu contrato tinha validade até novembro deste ano, Wagner Love ainda não se apresentou para a realização da pré-temporada com o restante do elenco. O novo vínculo do atleta com o Leão será por mais uma temporada. Ou seja, até a temporada 2023, terminou a temporada, se encerra o contrato com ele. E é o que eu já falei, tô sentindo que Wagner Love vai ser o nenê do Vasco. Que o nenê falou assim, eu só me aposento quando eu subi o Vasco. E de fato ele subiu e foi o autor do gol da vitória contra o Ituano. Um gol de pênalti que ele marcou na última rodada da Série B. E de fato o Vasco subiu, nenê ali, na última partida desse na parada. E espero que isso aconteça também, tá? Só um parênteses rápido, Wagner Love me surpreendeu positivamente nessa temporada. Quando ele foi contratado, eu não tava com alta expectativa pela idade, eu tava com medo do físico de Wagner Love. Não era questão técnica, porque tecnicamente a gente sabe que Wagner Love na Série B sobra. E sobrou com 39 anos de idade, muito bem fisicamente, vocês tão vendo, viram aí nas imagens que ele tá se cuidando bastante. E assim, ele chegou na 21ª pra 22ª rodada da Série B. Eu pensei, pô, só tem 16 jogos. No máximo, Wagner Love guarda 5 gols e dá 1 assistência. Só que ele fez 7 gols e deu 1 assistência. E deu 1 assistência. Em 16 partidas, porra, a cada 2 jogos ele participou efetivamente, diretamente, em gol do esporte, pelo menos. Então assim, Wagner Love ajuda muito na Série B e vai ser fundamental aí, tá? Então é só questão de tempo pra Wagner Love ter o seu contrato ali publicado no BID, Pererê e Parará. Ter a oficialização ali, ser oficializado pela página oficial do esporte também, tá? Passando agora pro mercado da bola, vou fazer o 3 em 1, tá? Danilo Barcelos anunciado como novo reforço pro Ceará pra disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará perdeu o Bruno Pacheco, que foi anunciado como novo reforço do Fortaleza e ganhou o Danilo Barcelos. Ou seja, se você fizer um cúmpito geral, o Ceará perdeu em qualidade. Mas assim, o Danilo Barcelos pra uma Série B dá pro gasto. Acho que foi uma boa contratação do Ceará pra disputar a Série B. E Bruno Pacheco foi pro Fortaleza. Também consideram uma boa contratação do Fortaleza? Sim. Porém, perdeu o Juninho Capixaba, que é melhor do que o Bruno Pacheco. Então assim, o Fortaleza contratou bem o Bruno Pacheco, bom lateral esquerdo, sim. Mas perdeu o Juninho Capixaba, que é melhor do que ele. Então também se você fizer o cúmpito geral, se você analisar de uma forma geral, nessa movimentação aí da lateral esquerda, o Fortaleza acabou perdendo qualidade, de certa forma. E o Ceará também acabou perdendo. Mesmo as duas contratações, analisando o cenário, foram boas contratações de fato, tá? Primeiro pra gente passar aqui pra Danilo Barcelos, jogador que atuou no esporte ali por volta de 2013, 2014, 2015. Foi um cara muito irregular aqui no esporte. Um cara que atua muito mais no setor ofensivo. Se você vê o mapa de calor do Danilo Barcelos, é um cara que pisa muito mais na linha de fundo, fazendo jogada em profundidade, ultrapassando com muita velocidade. É um cara muito físico também. Ele é um cara muito mais ofensivo do que defensivo, tá? Mas muito mais. No setor defensivo, ele deixa a desejar, principalmente no mano a mano, e também com algumas bolas longas que passam nas costas dele. Ele toma também algumas bolas nas costas aí, que pode prejudicar o Ceará na próxima Série B. Mas assim, tratando-se de Série B, Danilo Barcelos é uma boa contratação, e eu acho que vai ajudar muito o Ceará aí, porque é um cara que, para uma Série B, cumpre muito bem os requisitos. Aí outra, bate-pênalti. O Ceará ganhou nessa temporada dois jogadores que são especialistas em bater pênalti. Danilo Barcelos e Arthur Rezende. Então, o Ceará, que foi muito, mas muito mal nas cobranças de pênalti nessa temporada, na Copa do Nordeste, foi eliminado para o CRB onde? Nos pênaltis. Na Sul-Americana, foi eliminado para o São Paulo onde? Nos pênaltis. Se eu não me engano, no Campeonato Cearense, também foi eliminado para o Iguatu nos pênaltis. Então, o Ceará ganha, pelo menos aí, minimamente em batedores de pênaltis, né? Caso de Arthur Rezende e também de Danilo Barcelos, tá? Olha, e compartilhando aí com vocês o mapa dos pênaltis aí de Danilo Barcelos, na carreira aí, né? Ele cobrou 11 pênaltis, 13 pênaltis, melhor, 11 convertidos. Então, ele tem um aproveitamento aí de 85%, tá? Pode ser um cara muito importante aí para o Ceará, para essa série besta, foi uma boa que o Ceará fez, tá? Mas perdeu o Bruno Pacheco, que é melhor do que ele e mais consistente do que ele no setor de defesa. E no ataque, Bruno Pacheco, a gente sabe que não tem a mesma qualidade, na minha opinião, do que Danilo Barcelos. E aí, já pegando o gancho de Bruno Pacheco, a gente tem um lateral esquerdo que é muito mais equilibrado e cabeça erguida também, muito consciente do que tem que fazer dentro de campo, na hora de atacar, na hora de defender. Ele tem uma leitura de jogo muito boa dentro da partida. Gosto muito de Bruno Pacheco também. É um cara que marca bem, tem uma boa força física também, é um cara com muita vitalidade para atacar e para defender. E aquilo, ele sabe pisar também dentro da grande área. Não é o melhor lateral esquerdo do mundo ofensivamente. Inclusive, Juninho Capsaba é muito melhor do que ele no quesito ofensividade. E aí, se vocês lembram, se vocês lembrarem bem, tem um lance contra o Internacional agora na reta final da Série A, que Bruno Pacheco entra dentro da grande área conduzindo a bola, sofre o pênalti e o Ceará abre o placar, mas depois sofre a virada. E também tem outros lances durante a temporada do Ceará que ele chega muito bem dentro da grande área, fazendo bons passos ali, boas finalizações. Foi uma boa contratação que o Fortaleza fez. Só que é aquilo, perdeu o Juninho Capsaba, que é bem melhor do que o Bruno Pacheco. Fez uma temporada muito boa, Juninho Capsaba, muito... Algumas vezes oscilou, ok. Foi um mini eletrocardiograma, mas teve muito mais, muito mais picos do que vale, né? Sem dúvidas nenhuma. Foi muito importante na Libertadores, com muita força física, muita presença no ataque também. Eu acho que o Fortaleza, se tivesse a continuidade ali de Juninho Capsaba e contratasse o Bruno Pacheco, seria o mundo ideal. Seria o mercado da bola perfeito do Fortaleza no setor da lateral esquerda. Mas, terminou o contrato de empréstimo de Juninho Capsaba, ele vazou para o Bragantino, e aí o Fortaleza só tem o Bruno Pacheco. Precisa contratar mais um lateral esquerdo e vou além, tá? Precisa contratar um lateral esquerdo para assumir a posição, a titularidade. Não acho que o Bruno Pacheco tem um bom nível para uma Libertadores, não, tá? Acho que é um cara bom para a composição de elenco ali e tal, na Série A também é bom jogador, mas, porra, o Fortaleza está num patamar de G10 para cima. E aí, o Bruno Pacheco é um jogador para a composição de elenco. Tem que contratar um lateral esquerdo para assumir a titularidade. E outra, tá? O Juninho Capixaba faz também uma função de ala esquerda, é um cara de fato que pode jogar ali no formato do 3-5-2. O Bruno Pacheco não tem a mesma qualidade de Juninho Capixaba. Então, no compito geral, eu analiso que o Fortaleza perdeu um pouco aí em questão de qualidade na lateral esquerda ou ala esquerda, dependendo do sistema de jogo de Voivoda, né? Mas, foi uma boa contratação sim que o Fortaleza fez também. Bom, aí é aguardar agora o que é que o Fortaleza vai fazer nas próximas semanas aí na lateral esquerda. Se eu não me engano, acho que o Fortaleza só conta com o Bruno Pacheco. Eu não tenho outro lateral esquerda aqui que venha na minha mente. Ah, Lucas Crispim pode fazer função de ala esquerda. Mas, não é a mesma coisa, né, gente? Bom, tamo junto aí. Compartilha live, vídeo, deixa like, se inscreve no canal, ativa a sininho todos e todos. Aquele abraço. Tamo junto e a gente volta aí amanhã. Valeu! E aí Obrigado.